A estrela da banda no cenário musical se deu com um EP homônimo lançado em 2008. Nele você conseguia mixar o tipo de som que a banda já queria fazer através de músicas como Desire Be Desire Go e Have Full Glass of Wine. Já dava pra ver aquela essência do Kevin Pala e aquele clima brisado meio que marcou a banda. Seguindo o corre, a banda lançou seu primeiro álbum aí em 2010, que é o Winner Speaker. Nesse álbum o Kevin Pagler consegue evoluir nas suas composições primeiramente mais cruas, num som mais trabalhado de cientizadores e até efeitos vocais. Apesar desse álbum ser altamente psicodélico e alternativo, o Tim Pala já meio que se mostrava uma banda acessível pra muita gente aí. Isso porque uma das preocupações do Kevin Pagler era que seu som não despertasse sensações nas pessoas. Músicas como It's Not Meant To Be e Why Won't You Make Up Your Mind. Misturam perfeitamente o instrumental mais trabalhado com o vocal totalmente digerível, vamos dizer assim, né? Do tipo de você cantar a plenos pulmões ali, tentando imitar esse queridíssimo, maravilhoso cara que é o Kevin Pagler, né? Depois de uma estreia como essa, seria impossível o Tim Pala não ser notado. Com isso, naturalmente, aí as expectativas se criaram ao redor da banda. Queria só dar um recadinho rápido aqui pra vocês. Eu quero agradecer a Dobra que apoiou a noite Minuto Indie. Pra você que não sabe e não conhece a Dobra, é uma marca muito massa que tá apoiando o Minuto Indie aí. Se você acompanha o Minuto Indie nas redes sociais, já falei deles diversas vezes. Acho muito massa o trampo deles. Eles têm camisetas com esses bolsinhos que se parecem com papel. Eles têm toda essa pegada sustentável, artesanal. Eles fazem as coisas à mão, isso é muito massa. Eu uso e adoro os produtos deles, tanto que eu tenho até um tênis deles. Enfim, mano, faça questão de falar aqui no Minuto Indie. É uma marca que tá apoiando o rolê aí e apoiou a noite Minuto Indie aí. Então, se você não conhece a Dobra, mano, os links estão aqui na descrição. Vai lá conhecer, mano. É uma marca muito massa, fazendo toda essa pegada sustentável, futurística. Enfim, mano, eu sou fã do trampo dos caras. Fechou? Então, vamos voltar pro vídeo. O Tim Pala surpreendeu muita gente quando surgiu. Então, as pessoas já estavam meio que ansiosas ali, sem saber direito o que esperar desse segundo álbum da banda. Vamos dizer que era mais uma vontade ali de você ouvir o material novo da banda do que necessariamente você meio que tentar sacar pra onde que a banda tava indo, sabe? Desse modo, o Kevin Parker não mudou muito o som da banda, mas fez algumas alterações ali meio que pontuais que alavancaram o Tim Pala no cenário comercial da música. Se havia gente ainda que achava a banda estranha demais ali pro mainstream, se surpreendeu com a capacidade do Kevin Parker ali em fazer hits autênticos e cativantes. Pra produção desse disco, o Kevin Parker se preocupou mais com a estrutura das músicas, como os refrões, por exemplo. Daí saíram grandes músicas, como o maior hit da banda até hoje, Feels Like We Only Go Backwards. Na real, o instrumental dessa música remete mais ao indie pop do que necessariamente a um rock psicodélico mais do mesmo, mas que mesmo assim agrada a todo mundo. Outras grandes canções, como Apocalypse Dreams e também Why Won't They Talk To Me. Essas músicas seguem a mesma linha, apostando numa psicodélica mais relaxante do que alucinante. E com esse segundo álbum, o Loners e o Timing Pala meio que se tornaram incontestavelmente o principal nome da música psicodélica atual. Como o som da banda teve algumas mudanças discretas no segundo disco, agora vamos dizer que a galera tava esperando uma parada diferente. Muitos falam aí que o Currents é o álbum mais pop da banda, mas o Kevin Parker enxerga isso de uma outra maneira. Em uma entrevista, ele disse que sempre viu o Timing Pala como uma banda pop e que o Currents foi o álbum mais variado que ele já fez. Realmente nesse álbum, o Timing Pala aí aderiu novos elementos ao seu som, como por exemplo, beats de hip-hop, em um clima ali um pouco mais dançante, que provavelmente você já sacou, né? Músicas como The Last I Know The Better e The Moment trazem todo esse frescor aí pop um pouco mais empolgante aí, né? Esse clima mais synth-pop aí abriu outro leque de possibilidades pra banda, como nas baladinhas, né? De Yes, I'm Change e Cause I'm A Man. Traz uma pegada um pouco mais anos 80. E no meio desse turbilhão pop ainda há espaço pra faixas mais experimentais, como a ótima New Person's Same Old Mistakes. E traz uma sonoridade mais R&B. E eu vou falar pra vocês que a banda se deu muito bem com a crítica e com o público por causa desse álbum. E a partir disso eu consigo afirmar duas coisas que vêm se concretizando aí. A primeira é que The Currents é o melhor álbum da banda. E a segunda é que junto com Arctic Monkeys, o tema Impala é o principal nome da música alternativa. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Hoje é o último dia pra votação dos melhores discos de 2018. Então vai lá e volta, hein? Os links estão aqui na descrição, fechou? É isso aí, aquele beijo na bunda e tchau!